Meu caro presidente, querido amigo, deputado e líder do governo, filho do César, filho, minhas senhoras, senhoras e senhores deputados, servidores desta casa, assessores e a população cearense que nos acompanha através dos vias de comunicação da Assembleia da Irradia. Eu venho aqui fazer uma fala pontuando, citando a trajetória política e as realizações do prefeito Edson Sá. O prefeito Edson Sá, ele foi o principal líder responsável pela emancipação do município de Eusébio em 1987, e foi o seu primeiro prefeito de 88 a 92, foi eleito de 88 e assumiu de 89 a 92. Foi prefeito de Eusébio três vezes, de 1997 a 2000 e de 2001 a 2004. Sr. Presidente, quase todos os equipamentos públicos do município de Eusébio, que a palavra quase é um cuidado meu, diplomático, porque não tenho nenhum objetivo de criar nenhuma dissonância entre os gestores dos municípios da região metropolitana de Fortaleza. Muito pelo contrário, o meu desejo é que esses gestores possam construir parcerias institucionais com sócios para melhor e cada vez mais servir a população da região metropolitana de Fortaleza. Portanto, eu coloco a palavra quase num gesto de diplomacia, de cuidado. Eu coloco a dizer, quase todos os equipamentos públicos do município de Eusébio foram construídos pelo prefeito Edson Sá, esses equipamentos públicos que estão a serviço da população de Eusébio. O prefeito Edson Sá, ele foi eleito prefeito agora de Aquilás, no ano de 2016, com mais de 26 mil votos. Portanto, foi, até então, o prefeito mais votado em toda a história do município de Aquilás. E por que isso? Porque ele já tinha sido prefeito de 2009 a 2012. E nessa, no seu primeiro mandato, o prefeito de Aquilás fez uma brilhante gestão. Construiu cinco escolas, uma creche, quatro postos de saúde. Deixou a maior frota própria de ônibus escolares municipais do estado. Requalificou toda a sede do município e ainda fez o terminal rodoviário novo. Duplicou a avenida principal, que é a avenida Santos Dumont. O calçadão em torno do açude no centro da cidade. E a pista de Cooper, em torno desse mesmo açude. Atualmente, em seu terceiro ano do novo mandato, portanto, nesse atual mandato, o prefeito Edson Sainz Aquilás, ele já fez mais de 300 mil metros quadrados de pavimentação asfáltica em todo o município. Mais de 300 mil metros quadrados. Mais de 12 mil metros quadrados de pavimentação em Petra Tozga. Inaugurou mais de 50 academias ao ar livre. Inaugurou mais quatro novos postos de saúde. Todas as escolas públicas e municipais estão passando por reformas e modernização. Aquilás está viabilizando uma das quadras poliesportivas mais poderas do estado no centro da sede do município. Em parceria com o governador Camilo Santana, Aquilás está ganhando ainda mais na parceria entre o governador Camilo Santana e o prefeito Edson Sainz Aquilás. Essa parceria está permitindo a duplicação, na verdade essa é uma obra do governo do estado, da duplicação da rodovia estadual que dá acesso ao Porto das Lunas. Ali, aquela praia tem o maior equipamento âncora para a economia do turismo do estado do Ceará, no município de Aquilás. E o governador Camilo está duplicando essa rodovia com compromisso e a parceria com o prefeito Edson Sainz Aquilás para, ao duplicar e ao fazer a drenagem do governo do estado, todas as demais vias do Porto das Lunas será, na parceria com o governo do estado e a prefeitura, será feita a drenagem de todas, de todas as demais vias do Porto das Lunas. Por que que não está sendo feito agora? Porque está aguardando a conclusão da duplicação da rodovia estadual e será, além de duplicada, será feita a drenagem da água fluvial, da água da chuva. Além disso, óbvias também de esgotamento, que é outra parceria com o governo do estado, também do Porto das Lunas. O Hospital Geral, Manoel Assunção Pires, está sendo ampliado e reformado. Uma maternidade humanizada já será inaugurada agora, no mês de maio. A obra da entrada do município de Aquilás, que foi uma conquista do prefeito Edson Sainz e teve uma colaboração já nossa, como deputado estadual, junto ao governo do estado, que já foi licitado pelo governo do estado, e deverá começar após a quadra chuvosa, porque não se começa uma obra dessa no período chuvoso. A entrada de Aquilás, que vai permitir o patamar da qualidade da entrada da primeira capital do estado do Ceará, que foi o nosso querido município de Aquilás. No mês de maio, agora próximo mês, o prefeito Edson Sainz irá inaugurar um novo centro administrativo de Aquilás, com um prédio próprio, que permitirá economizar o dinheiro público do ponto de Aquilás, com aluguéis em vários prédios que fazem funcionar a administração pública municipal de Aquilás. Portanto, ganha na modernização o centro administrativo novo e ganha economizando o dinheiro público sagrado da população de Aquilás. A frota de veículos já foi trocada e o prefeito já adquiriu mais 50 novos veículos, dentre eles novas, 10 novas ambulâncias, 4 vans que fazem o transporte dos pacientes que fazem quimioterapia e hemodiálise. Entregou 12.500 varnamentos completos, mochila, tênis, para todos os alunos da rede pública municipal de ensino e hoje tem 90%, senhor presidente, 90% das escolas públicas municipais de Aquilás, que estão funcionando em tempo integral. Aquilás foi premiada agora no SPAES Alfa, com o centro, município verde, da escola verde, por conta da qualidade da educação, que não pelo deputado aliado e amigo do prefeito Edson Sá, mas pelo repórter oficial à Secretaria de Educação, que com rigor metodológico científico, faz a aferição e atestou a qualidade do ensino público municipal lá do município de Aquilás, que atende de forma qualificada, extraordinária, às crianças que compõem a população do município de Aquilás. O prefeito Edson Sá também viabiliza o transporte gratuito de Aquilás para 11 localidades, o Barro Preto, a Rota Azul, Barro Preto, Iguá, Tapera, Fagundes, Machuca e para a própria sede do município de Aquilás. E a Rota Verde leva gratuitamente para a comunidade do Camará, a comunidade da Peca, a área verde do Tapuio, Tapuio e Jactudá. Portanto, é mais uma realização do prefeito Edson Sá. O prefeito Edson Sá em Aquilás, nesse atual mandato, em três anos e quase quatro meses, já construiu um novo centro obstétrico na sede do município, com equipamentos novos, modernos. Portanto, a população de Aquilás que estava precisando ter seu bebê, as mães de Aquilás, que precisavam ter os seus bebês lá no município de Eusébio, a partir do mês de maio, será inaugurado um novo centro obstétrico moderno, e essas mães vão poder ter seus filhos e registrar seus filhos no município de Aquilás, que é de direito da população de Aquilás. Portanto, mais uma conquista da administração... Portanto, mais uma conquista da administração do prefeito Edson Sá. O prefeito Edson Sá duplicou toda a estrada que liga a sede do município do Eusébio ao distrito, à comunidade do Camará. Uma obra com recursos próprios de 7 milhões de reais. Essa obra, inclusive duplicada no asfalto, é outra realização do prefeito Edson Sá. Portanto, tudo isso em apenas 3 anos e quase 4 meses de mandato do prefeito Edson Sá. Parabéns, prefeito Edson Sá. Parabéns a todos que fazem a administração do município de Aquilás. Parabéns aos vereadores de Aquilás, que com apoio, pensando na população de Aquilás, conhecendo a população de Aquilás, enfrentando os desafios e os problemas que a população enfrenta, porque é o vereador, aquela liderança política, que está verdadeiramente mais próxima, mais próxima da população. Então, vocês, vereadores de Aquilás, que ao conhecer melhor a realidade da população de Aquilás, dão a sustentação política na Câmara Municipal de Aquilás, na Casa do Povo de Aquilás, a essa administração que vem cada vez mais servindo a população e colocando como uma das melhores administrações públicas municipais de Aquilás. E eu vou para a conclusão, senhor presidente, para dizer o seguinte, o deputado Bruno Gonçalves, ele fez uma fala levantando alguns questionamentos, algumas críticas. É seu papel, é legítimo, né? Jamais irei aqui questionar o direito legítimo e sagrado no altar da democracia, do Estado Democrático de Direito, que é a tribuna na Casa do Povo. Portanto, deputado Bruno, Vossa Excelência não pode me proceder uma parte para eu fazer um bom debate com Vossa Excelência, mas me coloco à inteira disposição de Vossa Excelência para debatermos, debatermos com números, debatermos com dados, debatermos com o que interessa à população de Aquilás, que é um interesse que deve nos nortear, que deve nos orientar e que deve nos pautar. E quero dizer para Vossa Excelência, deputado Bruno Gonçalves, com todo respeito e admiração, eu admiro muito a administração do prefeito Deus é do prefeito Acelon Gonçalves, que tem feito uma bela administração. Tem aqui o meu registro, o meu reconhecimento. E digo mais, Deus é do e aquilás devem muito ao prefeito Edson Sá. Muito obrigado, senhor.